Música Voltamos à nossa entrevista falando sobre beleza, arquitetura aqui na Casa Cor com a diretora Rita Tristão. Rita, você falava um pouco sobre os ambientes. Como foi a concepção dos ambientes deste ano? Como comentei no bloco anterior, a gente começou pelos ambientes interativos. Quando entramos na área residencial, criamos os lofts, que é uma tendência. Os profissionais gostam muito de explorar esse tipo de ambiente. E também hoje, ou na terceira idade, ou quando você está saindo de casa, você quer ambientes menores, mas integrados. Então nós temos uma sequência de lofts. Esses lofts estão homenageando os esportistas. Então temos o tenista, do golfista, da bailarina, da ginasta, do motociclista, do ciclista, do arqueiro. Então os profissionais pensaram bastante em todos os tipos de esportes e homenagearam nesses espaços. E também temos um apartamento. Aí neste apartamento a diferença é que no loft um profissional cria todo o espaço. de 100, 100, 110 metros quadrados. E no apartamento vários profissionais executam aquele apartamento, cada um com o seu ambiente. Então tem o living, a sala de jantar, o home office, o quarto do casal, a sala do jardim e a cozinha. E em cada um desses espaços tem um profissional projetando. Para mostrar também um ambiente integrado, um apartamento, uma proposta diferente de moradia. Além disso, nós temos as lojas, setores de lojas, que são várias. Parte comercial. Parte comercial. Cada vez mais ampliamos esta área. É importante porque todo mundo que vem à Casa Cor, você vem num momento de descontração. Então é um bom momento para você comprar. E você quer levar para casa um pouquinho da Casa Cor. Então eu, por exemplo, às vezes não tenho tempo de fazer compras. Quando eu vou numa Casa Cor de outro estado, eu acabo tendo mais tempo para observar, para olhar os objetos que estão ali expostos. Nós temos aqui uma boutique do chocolate, a loja do artesanato, que é a galeria do artesanato, em parceria com o Sebrae. O chocolate também. Nós somos produtores do estado, de cacau, que são super premiados. Temos uma ótica, com os lançamentos aí da sonótica. Temos a joalheria, com o design Ricardo Vieira. Temos uma loja que vem de Santa Catarina, que é uma indústria de aromas, de ambientes maravilhosos. A gente sai de lá realmente encantado com os odores, que tem os aromas, porque são de café, laranja. E uma livraria de arte, livros de arte com fotografias, que é de um fotógrafo de São Paulo, que está iniciando aqui o trabalho pela Casa Cor, ele está avaliando o mercado do Espírito Santo. Certo. Você que, inclusive, tem contato com as pessoas, que tem aspirações para fazer projetos, você está sentindo, principalmente passadas as eleições agora, que a economia volta a ter um novo impulso? Sim, sem dúvida alguma. Eu sinto pela reação das pessoas, pela animação, pela quantidade de espaços comerciais, como eu estava colocando, que a gente conseguiu colocar aqui, foi o interesse dos comerciantes. E eu percebo, desejo e sinto que o mercado vai melhorar bastante. Certo. Ainda dá tempo das pessoas virem aqui para conhecer? Claro. Vamos ficar expostos até dia 28 de novembro. Ah, até dia 22? 28 de novembro, de terça a domingo. Só fecha apenas para segunda-feira. E o passeio de barco? Fala um pouquinho sobre isso. Perfeito. Acho que com esse cenário aqui que a gente tem, nós tínhamos que explorar mais nossa Bahia, então nós temos um passeio, um circuito fechado, em parceria... Foi muito feliz a ideia de vocês, né? Com a Eco Balsas. O visitante de Casa Cor pode passear, como eu disse, pela Bahia, indo até as cinco pontes e passando pela terceira ponte, depois ele retorna para a Casa Cor. Então a balsa sai e chega na Casa Cor. E até que horas que ficam funcionando essas balsas? Acho que a última deve sair às 17h30. Ah, na parte da tarde, né? Na parte da tarde, porque a Casa Cor só funciona à tarde. E abre? A Casa Cor às 14h30 durante a semana. Nos finais de semana, o horário é mais cedo, a gente abre para almoço, porque nós temos restaurante aqui, um café, um drink bar, então é um programa completo. E ele, no final de semana, aos sábados e feriados, abre às 13h e aos domingos às 12h. Vamos a um rápido intervalo, já voltamos para o último bloco, falando ainda sobre a Casa Cor. Música Música Legenda Adriana Zanotto